Tá, então, o candidato Matias Souza junto com o Michael Ranieri, a primeira chapa anunciada justamente para as eleições da Liga que está confirmada. É dia 18, dia 3 deve sair o edital para as eleições e dia 18 de novembro, então, as eleições da Liga da Esportiva Mossoroense. O assunto principal, como sempre, é o Nogueirão, afinal, o Nogueirão hoje segue interditado uma tristeza imensa para o esporte mossoroense, viu, Tati? É isso, Lara, é hora da gente dar tchau, mas amanhã a gente está de volta, sexta-feira, né, gente? Quem não quer chegar nesse dia tão especial para todo mundo, né? Todo brasileiro. É isso, amanhã a gente volta, o Francelano Góis está à minha direita prontíssimo para o Ronda 1ª edição. É isso, bom almoço para você, boa tarde, até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.